Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês um vídeo diferente, entendeu? É um vídeo no qual eu vou meio que fazer uma brincadeira, uma trollagenzinha Com a minha filha adotiva, né? Minha filha adotiva, como vocês conhecem já Que é a Lívia Ela tá ali na sala agora, sem saber de nada, não sabe que eu tô gravando pra vocês Por isso que eu tô aqui no quarto falando bem baixinho Porque eu vou tentar simplesmente, como vocês viram aí no título, fazer ciúmes nela Utilizando o Mike, exatamente Como vocês sabem, eu tenho um cachorrinho que se chama Mike, né? Pra quem caiu de paraquedas aí, inclusive quem caiu de paraquedas aí Se inscreve aí no canal, tem vídeo todo dia, tá? E tem muito vídeo legal aí pra vocês também, tá bom? Mas, como alguns de vocês sabem, eu tenho um cachorrinho que se chama Mike E eu gosto muito do Mike, o Mike gosta muito de mim, a gente brinca bastante e tudo mais Porém, a última vez que a Lívia esteve aqui em casa, o Mike ainda não estava aqui Então, acabou que a Lívia sempre foi o centro das atenções enquanto ela estava aqui em casa E o Mike também sempre foi o centro das atenções enquanto ela estava aqui em casa Porém, agora tem os dois E, basicamente, não tem mais um centro das atenções Os dois agora são amáveis do mesmo jeito, entendeu? O mesmo nível de amor e carinho que a gente tem Porém, a Lívia está com um pouco de ciúmes do Mike Eu vou explicar pra vocês Quando o Mike está no chão e tudo mais e correndo por aí A Lívia não sente ciúmes nenhum por ele Inclusive, a Lívia brinca bastante com ele, sai correndo Ele sai correndo atrás da Lívia É bem divertido Mas, quando eu pego o Mike no colo e fico dando carinho no Mike e tudo mais Eu percebi que a Lívia não gosta muito Ela também não chora, nem fala que está com ciúmes nem nada não Até porque ela é uma criancinha, né, galera? Mas, ela dá pra ver na carinha dela que ela fica com um pouquinho de ciúmes O que é normal, né? Porque ela gosta de carinho Ela é uma menina muito dócil Ela é muito carinhosa Ela gosta de receber carinho também Então, eu entendo que quando eu pego o cachorrinho e começo a fazer carinho Ela não entende que aquilo é um carinho diferente, entendeu? Então, basicamente, eu vou tentar chegar lá agora e fazer carinho no Mike Pegar o Mike e tudo mais Vamos ver se ela vai sentir ciúmes mesmo Eu quero que vocês, inclusive, comentem se ela realmente ficou com ciúmes ou não Então, esse, inclusive, é o intuito desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá na sala que eu vou mostrar pra vocês ela e ele Lívia Ei, dá oi pra galera aqui no vídeo Que tá te vendo Fala assim, fala assim Oi, galera Oi, Tadeza A galera tava com saudade de você, sabia? Sim Sabia? A galera lembra quando você jogou Minecraft? Quando você jogou Among Us? Você lembra? Você ficou com saudade de jogar? Ficou? Você gosta de jogar Among Us, Lívia? Gosta? Ô, gente Pelo visto, ela tá com um pouco de vergonha, né? Quando ela fica caladinha assim É porque quando começa a gravar, ela fica com vergonha mesmo Mas a Lívia brinca bastante com o Mike Não brinca, Lívia? Mostra o Mike pra galera O que o Mike sabe fazer? Olha lá, olha lá Olha lá, começou Ela sai correndo E ele vai atrás dela Eita Eu acho que... Eu acho que ele não quer mais, não Ele parou de brincar, por quê? Ela dá um toque Ela vai dar um carinhozinho na cabeça e sai correndo Ele cansou, Lívia Acho que ele cansou, Lívia De correr Acho que... A carinho dela, de ir Ih, voltou Voltou Meu Deus Ai, meu Deus Corre Corre Ai, meu Deus É, cansou de novo, né, Mike? Não é, meu amor da minha vida? É lindo Eu amo o Mike, eu faço carinho nele Eu também Você também faz? Olha que lindo Ô, Lívia Lívia, mostra à galera a sua boneca Que você brinca... Nossa, olha a boneca dela, gente Mostra você brincando com o Mike, com a boneca Ele tenta correr atrás dela Mas, na verdade, ele tá querendo descansar, né, filho? Tá cansado, bebê Meu bem Eu acho Chega aqui, deixa eu falar uma coisa com você rapidinho É rapidinho, Dino É rapidinho, já vou trazer ela de volta, tá? Entra com a gente, amor Deixa eu entrar com a gente Pronto Seguinte, meu bem Eu quero testar pra ver Eu... Não tem o quê? O que que não tem? Eu perguntei pra Dinda Se você tem carinho com o Mike Você não tem, não? Tem? Ah, ela tem carinho com o Mike, tá vendo? Ela é muito esperta, velho Olha o Mike ali deitadinho Tá quietinho esperando você fazer carinho nele Mostra pra galera que você faz carinho nele Mostra Isso Que lindos Enfim Já te falei, né, meu amor? Oi? Olha, ela colocou a boneca pra fazer carinho nele, amor O que que você acha? Você acha que tem? Eu acho que tem bastante Vamos testar? Vamos Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra sala E aí Eu vou pegar E no colo E tudo mais E aí que você vai fazer um vídeo Pra gente testar Pode ser? Pode Então faz assim Grava pra mim Que eu vou fazer isso, tá? Oi? Tá soltadinho Tá deitadinho, tá vendo? Vocês perceberam que ela fica me chamando sempre Tentando falar do Mike, né? Porque ela gosta muito do Mike Porém Vamos ver como que ela vai ficar Quando eu pegar o Mike Fizer muito carinho nele Mike Mike Vem Vem, meu amor Vem cá, meu lindo Oh, meu Deus Eu gosto agora do Mike Eu amo o Mike Ela já tá ali Eu amo ele Mike, nós vamos dormir juntos? Vamos? Hein? Lívia A gente vai dormir junto Eu e o Mike Quietinhos Eu e o Mike A gente vai brincar Eu dormi tardinho no sofá Você vai dormir com a Dinda no sofá? É A Dinda vai dormir com o Mike Ela tentando coisar Não, a Dinda vai dormir com a Lívia Mas o Dindo vai dormir só com o Mike O Dindo vai dormir com o Mike O Dindo vai dormir com o Mike O que foi? Você quer dormir com o Dindo e com o Mike? Se me deveria ficar com o Mike Lívia O Dindo vai dormir só com o Mike agora É, não Só com o Mike O Mike vai brincar com o Dindo O Dindo vai brincar com o Mike O que foi, Lívia? Lívia, então você quer sorvete junto com o Mike? Você quer brincar com o Mike? Quer dormir com o Mike? Quer? Você prefere que o Dindo fique com o Mike Ou o Dindo fique com a Lívia? Com ele Com você? É Mas o Dindo gosta do Mike Você gosta de mim? Eu gosto de você também, viu? Tá bom? Oh, meu Deus Ela quer ficar comigo, meu amor Eu acho que ela sentiu bastante ciúmes, inclusive Oh, ela tá abraçando o meu braço Olha o Mike querendo brincar com você Ele quer brincar com você Pode fazer carinho nele Né, Mike? Oh, eu gosto tanto do Mike Eu tive uma ideia Eu acho que eu vou passear com o Mike Eu também Mas é porque eu vou passear com o Mike Mas eu não quero Mas o quê? Eu põe roupa Você põe roupa? Não, mas é porque eu vou passear com o Mike primeiro Mas eu não quero Oi? Eu quero passear com você Fala alto, eu não tô ouvindo Eu quero passear com você Você quer passear comigo? Deixa eu só passear com o Mike primeiro? Pode? Eu quero passear com você Eu vou passear com você Mas primeiro eu posso passear com o Mike? Pode? Eu e o Mike passear, né, filho? Né, filho? Pode? Ah, ela deixou, amor Ela deixou Ela deixou Eu acho que ela tá com bastante ciúmes, mas Eu também tô sentindo que ela tá com ciúmes Mas eu vou ter de... Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô ouvindo o Mark que tá aí no parquinho É Ah, o parquinho É, eu vou torredadar Só ele no torredador pequenininho É verdade, o escorregador pequenininho, galera Vocês não entendem? É verdade É só de... É verdade É verdade Ó, vamos fazer o seguinte Você tá com ciúmes do Mike? Não? Então me dá um abraço Dá um abraço Corre, corre, corre Ah, que abraço gostoso Olha, eu acho que o Mike tá com ciúmes Eu acho que o Mike tá com ciúmes Meu Deus do céu Ih, gente Mike, você tá com ciúmes Ih, tá... Ih, acho que ele tá com ciúmes não É Vamos tomar sorvete? Vamos tomar sorvete? Então me dá um abraço Ai, que abraço gostoso Vamos lá tomar sorvete Vamos lá Ó, quer ver o Mike vim? Quer ver? Vamos tomar sorvete Agora ele vem Vamos tomar sorvete Mike, quer sorvete? Mike, quer sorvete? Quer sorvete? Quer? Não pode É porque o Mike não pode tomar sorvete Ele tem que comer petisco Você quer dar um petisco pra ele? Quer? Ó, toma Lívia Dá pro Mike Toma, Mike Ela só jogou Ué Ele não quer? Eu acho que ele quer sorvete Ah não, ela olha Pegou Ué Ih, Lívia, eu acho que ele quer sorvete, né? É, sou eu Oi Ele não tá querendo? É, ele não gosta Ele não gosta, é verdade Ele quer tomar sorvete Ele quer o quê? Sorvete Mike, você quer sorvete ou você quer comidinha? Olha aqui, ó Tá comidinha aqui pra você Por que você não come? Eu sou perdão, Mike Fala pra ele, come Mike Tome, Mike Ó, ó Ele comeu Levou pra casinha dele Ele foi embora Ele foi embora É, galera A gente percebeu que a Lívia não tem ciúmes do Mike Eu senti um pouquinho Mas eu acho que não tem muitos ciúmes não Ela, na verdade, ela só queria passear Ela não queria que eu fosse passear com ele sem passear com ela Mas foi legal Foi legal Eu fiz carinho no Mike Falei que eu ia dormir só com o Mike Ela tentou, inclusive, me chantagear Ela falou assim Então eu vou dormir com a Dinda Porque pra quem não sabe Ela chama a Natália de Dinda E me chama de Dindo, entendeu? Mas, enfim Eu achei engraçada a reação Se vocês quiserem ver mais vídeos com a minha filha adotiva aqui Filha adotiva Deixa bastante like aí Que eu trago mais vídeos com ela Porque agora ela vai tomar um sorvetinho, né, Lívia? De que que é o sorvete que você vai tomar? Chocolate Chocolate? Você gosta? O Mike também gosta Né, Mike? É, Mike Enfim, galera Deixa bastante like Se inscreve no canal Tamo junto Um beijo e tchau